Um homem de 38 anos foi multado em 18 mil reais ontem em Narandiba por maus tratos a animais. Ele é suspeito de participar de rinhas de galos. A polícia ambiental recebeu uma denúncia de que dois homens estavam colocando galos para brigar em um espaço público da cidade. Chegando ao local, a polícia flagrou o suspeito de 38 anos e um outro homem de 24 anos, cada um com um galo. Os dois disseram que estavam treinando os animais para as rinhas. Em seguida, os policiais foram até a casa do homem de 38 anos e encontraram mais cinco galos feridos. Também equipamentos usados para treinos, além de medicamentos veterinários. Ele foi autuado por maus tratos de animais e recebeu a multa de 3 mil por cada galo, o que somou 18 mil. Os animais foram apreendidos, mas permaneceram com o dono por falta de um abrigo adequado. O outro homem flagrado foi multado em 3 mil reais. O valor foi menor, pois ele tinha apenas um galo.